Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Vamos agora! Ou a gente vai agora ou nunca, galera. Preciso da ajuda de vocês, tá? Ou é agora ou nunca, tá? Então preciso da união da comunidade, quem puder compartilha pro máximo de grupo que puder do Whats, que agora eu preciso de realmente a ajuda de todos vocês, galera. Gente, é o seguinte, a questão de bug, a questão de servidor, a questão de ping é uma coisa que afeta a maioria de nós, né? Até travamento. Às vezes eu sei que tem uns que trava todo dia, tem uns que trava de vez em quando, mas todos nós sofrem. Só que hoje, galera, eu levei uma pancada muito grande, que foi ver o COD Mobile chinês falando que vai otimizar tudo, mas o Global eu não vejo isso. Ou seja, eu vi o Mobile chinês, né? O Pet Notes falando que vai otimizar tudo, mas o COD Mobile eu não vejo essa tensão toda. Eu tô vendo a tensão toda voltada pro COD Mobile chinês, mas o Global tá abandonado com essa questão. Só que eu preciso da ajuda de vocês pra tentar mudar isso. Sozinho eu não consigo. Então o que a gente vai fazer, galera? A gente vai no Reddit, todo mundo, e vamos pedir otimização. Vamos pedir melhora. Só que eu preciso da ajuda de todo mundo, galera. Eu vou botar no primeiro comentário, fixado por mim, o link do Reddit, tá, gente? E eu preciso da ajuda de todos vocês pra gente conseguir mudar alguma coisa no Reddit. Porque o que acontece? Eles darem atenção pro COD Mobile chinês, eu entendo e respeito, mas eles têm que dar atenção e também melhorar o Global. O que não pode é eles ficarem só otimizando o COD Mobile chinês e abandonar o Global, galera. Porque a gente joga o Global. Então, nesse momento, independente de quem gosta de mim ou não, vamos se unir pra tentar fazer uma mudança. Eu quero uma mudança pra todos vocês, galera. Sabe? Eu quero que o ping melhore, eu quero que os servidores fiquem bons, que parem de travar, não só pra mim, mas pra vocês, galera. Porque eu sei que muita gente sofre com isso. Então vamos se ajudar, vamos no Reddit, tá no primeiro comentário fixado por mim, e vamos fazer essa união. Vamos lá no Reddit, que tá no primeiro comentário, e vamos exigir isso deles. É um direito da gente como jogador, galera. Sabe? A gente pode exigir isso, né? Uma melhora. Então vamos se unir, vamos compartilhar, vamos tentar fazer essa mudança. Porque o que acontece? Ou agora, ou é nunca, galera. Se a gente não fizer isso agora, a cada mês que passa, o COD Mobile chinês vai ficar melhor, mais otimizado, e o Global abandonado. Então, gente, é como eu falei, eu preciso da ajuda de vocês. Ou a gente faz isso agora, ou a gente vai ver o COD Mobile chinês ter tudo, ter otimização, ficar perfeito, e o nosso abandonado. É triste pra mim que gravo falar isso, mas é a realidade. A realidade é essa. Eu tô vendo o COD Mobile chinês, ó, anos luz do Global, galera. E isso é indiscutível. Vocês olham o evento do COD chinês, o passe e tudo, tá indiscutível. Os caras já começaram com quatro personagens, já vai ter uma pancada de otimização. Então, assim, eles querem, tipo, cuidar do chinês, eu entendo. Mas a gente tem que se unir pra também ter mudança no Global. Porque, no final das contas, a gente joga o Global, galera. Então eu preciso da ajuda de todos vocês pra tentar mudar isso. Pra gente ter uma melhora no Global. Sabe, gente? Ah, Zica, mas isso não vai funcionar. Vamos tentar, galera. A gente não tem nada a perder. Porque, senão, a gente vai ver cada vez mais eles dando atenção pro chinês e a gente vai ser abandonado. Eu, sozinho, não sou ninguém. Mas se todos vocês me ajudar, a gente pode conseguir mudar, galera. Porque imagina quantas pessoas podem compartilhar. Quantas pessoas podem ver esse vídeo. Quantas pessoas podem no Reddit. A gente pode mudar. Só depende da gente. Agora é união. Pra isso, a gente precisa de união. Então, quem puder, compartilha. Tentem me ajudar nessa, tá, galera? Eu não sou de ficar pedindo ajuda. Mas, sozinho, infelizmente, eu não consigo. E eu sei que vocês estão vendo isso do Quad Mobile chinês e tudo. E sentem a mesma coisa que eu. Então, vamos pra cima, galera. Vamos tentar mudar. Tamo junto. E boa noite pra todo mundo, gente. É nóis. Tchau.